Bom dia a todos. É bom estar aqui no Rio. Eu estava aqui 20 anos atrás, trabalhando na equipe de comunicações para o Rio 92, que fez muitos para avançar a causa de desenvolvimento sustentável. Como o senhor Acasaca disse, a Rio mais 20 é uma conferência para renovar nossos compromissos com sustentabilidade e o que o secretário-geral chamou a atenção para questões mais amplas. Ao mesmo tempo que nós queremos nos envolver, envolver a sociedade civil e as pessoas do mundo para entender melhor o desenvolvimento sustentável e num nível mais concreto e não abstrato, para ficarem melhor informados e informar o público será crucial para criar o apoio que os líderes governamentais podem tomar as decisões que são normalmente difíceis, que porém são necessárias para o desenvolvimento sustentável, porque a sociedade civil, as empresas, meios acadêmicos, ONGs, líderes religiosos, cientistas, autoridades locais, prefeitos, eles desempenham um papel importante ao atingir esse desenvolvimento sustentável. Então, por esse motivo, na última semana em Nova York, o secretário-geral, como o senhor Acasaca disse, lançou a campanha Rio mais 20, o futuro que queremos, para envolver um público maior em uma conversa, em um diálogo global. Foi um evento empolgante, que tivemos muitos jovens, muitos universitários, muitas ONGs, e eles estavam muito empolgados em trabalhar conosco, em disseminar essa mensagem, envolver pessoas em todo o mundo. É uma campanha para pedir às pessoas de todo o mundo, em cidades, em vilas, em regiões, em todo o mundo, para visualizar o futuro que eles querem. Que tipo de mundo nós queremos morar daqui a 20 anos? Como vão ser as nossas comunidades? O que é o futuro que nós queremos? E perguntando a cada pessoa para dar suas ideias e como conseguir esse futuro, e usando contribuições, voluntários, mídias sociais, essas ideias serão mescladas em vídeos que serão exibidos no Rio e online, para que tornar mais real o desenvolvimento sustentável e o futuro que nós queremos. Como vocês podem ver, nós queremos que isso seja uma campanha positiva, que avance e que trate do clima antes que seja muito tarde, antes que seja tarde demais. Então, achamos que tem um método positivo para chamar as pessoas para participar e tomar medidas. Nós podemos ver o que é possível, o que é viável, e não o que é irrealista ou ficção científica. Nós estamos olhando em parcerias que ajudam a conseguir um público maior em todo o mundo para convidá-los a participar desse diálogo global. E nossos parceiros fizeram um vídeo que darão uma ideia visualmente do que é planejado, e eu gostaria de mostrar o vídeo agora.